Boa noite a todos, que Deus abençoe você e a sua família. Eu creio que todos nós venham a ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar sobre o de onde vem a raiva. O que é isso? Nessa raiva a gente se sente todos os dias. E sei que todos nós sentimos a maior dificuldade que a gente tem na vida. A gente se sente todos os dias. E eu creio que você está assistindo agora. Dizem que você está ouvindo esse áudio. Você vai ver a taxa de lixo como você lidar com essa raiva. E essa raiva a gente tem que viver na justiça de Deus. Não na raiva física, mas sim na justiça espiritual. Tá bom? Considere esse versículo. Porque Deus é justo juiz. E Deus fica adivinado todos os dias. Por que Deus se ia? Ele é justo. Ele sabe o que é o certo e odeia o que é errado. Porque essa raiva e guinação é um sentimento que Deus nos dá, sinalizar que algo está errado. De modo, é um sentimento que porém Deus nasce com o coração que se recusa. E aceitar essa injustiça. A gente não pode aceitar essa injustiça dentro de nós. A gente tem que viver na justiça e também a gente viver em oração. Por quê? Porque nós temos que viver na justiça não para viver se estressando todos os dias. Porque Deus é o único salvador que a gente tem que lidar com essa situação. Não para poder agir nas coisas que não é certo. Porque nós necessitamos muito a presença de Deus. Não para poder fazer coisas erradas que a gente pode fazer. Vamos lá. A gente está na rua, alguém bater em você e você queira se revidar. Então, se a pessoa bater em você, é claro que você vai amar essa pessoa. A gente tem que amar uns aos outros com você mesmo. Porque eu sei que essa pessoa vai se sentir com raiva de você. Alguém vai fazer injustiça contra você. Mas você tem que amar essa pessoa. Porque essa pessoa merece o seu perdão e merece o seu carinho. Mesmo que a pessoa está com raiva de você, você tem que pedir oração para essa pessoa. Porque essa pessoa tem que fazer as coisas que Deus venha nos dar uma alegria para essa pessoa. Porque nós não desejamos que você venha agredir essa pessoa. Mas sim para viver na presença dele. Porque o nosso Senhor Jesus necessita muito da presença do Senhor. Porque nós necessitamos que muito a gente tenha que fazer coisas certas. Certas que a gente possa fazer que Deus venha a fazer na sua vida. E a gente tem que agir como criança. Porque nós não se agrada que Deus venha a fazer coisa por coisa. Mas a gente não pode fazer insuficiça por após suas mãos. Por após a mão, quer dizer, né? E a gente tem que fazer coisas certas diante do Senhor. Tá bom? Ao ver o mal errado, ela é essa. Mas a raiva vem pelo próprio Deus. Seus seres humanos, é como insensão que Deus atém o sentimento incorporado da sua natureza. O oposto de raiva e passividade é aceitar os problemas e justificar e contar desculpa entre eles. Você deve aceitar a desculpa da pessoa? Não. A gente não pode aceitar essa desculpa. Porque a pessoa fez errado, a gente não pode aceitar mesmo. A gente tem que agir que Deus tenha planejado. Porque você faz coisas erradas, a gente tem que se desculpar. Se a pessoa se desculpe, aí a pessoa vai ficar indignada. A pessoa vai ficar zangada que você fez essas coisas. Se você pegar o que não é seu, você sabe que a pessoa vai querer te agredir, vai querer bater você. Vai querer fazer coisa por coisa em cima de você. Aí até pega uma arma pra você, pra te matar dentro da rua. Isso não é certo. Mas sei que nós temos que perdoar essas pessoas, porque essa pessoa merece o nosso amor. Não pra poder trazer a injustiça pra nós mesmos. Porque só vai se contaminar e destruir a sua vida espiritual com Deus. E sei que todos nós temos que ser ajudados de estar na presença dele. Tá bom? Onde eu estava? A vida não sou o único de muitas pessoas que passam por isso. E o divórcio é o normal de hoje em dia, que estamos na crise econômica. O divórcio não é normal. Não é normal você ser divorciado durante essa pandemia do Covid-19. Não é normal. Porque eu sei que Deus é comigo, ou eu estou servindo os dois senhores que é o falso Deus, que é o diabo, que é o espírito do inferno que está atrapalhando a nossa vida. A gente não pode aceitar com essa situação que está na minha vida. Eu não aceito isso. Mas você aceita? Não aceito isso. Então, se você quer uma revolta em cima de você, eu sei que Deus vem a ser abençoado a sua vida. Tá bom? Quando nós passamos na vida alinhado com Deus, eu estou bem todos os dias que a mente de Deus quer dizer. A pergunta é, o que fazemos a raiva e a indignação? É aqueles que não sabem o que fazer, mas acabam aceitando a situação ou fazendo alguma bobagem para descontar nos outros. Então, aqueles que são conectados no pensamento do mal, você acaba se perdendo. Porque eu sei que nós temos que se revoltar nessa situação. Nós precisamos revoltar nessa situação, porque a gente não pode aceitar o mal, querer destruir a nossa vida. Porque é só a gente ficar no livro do conforto que a gente não pode aceitar de forma nenhuma essa situação. Porque Deus está com nós, porque ou é Deus ou nada na minha vida. Porque eu sei que nós temos que se revoltar com Deus e resolver o seu problema espiritual com Deus. Tá bom? Então, aqueles que não sabem fazer, aceitando a situação ou fazendo alguma bobagem, podem descontar nos outros. Mas, o que estão conectados ao pensamento de Deus, também estão dirigindo sobre ele. O que fazer com sua raiva? É como ele age com sua direção de Deus, com a mudança que acontece na justiça e permanece. Mas, a raiva na justiça, entanto, existe uma fé na justiça e haverá raiva na prevalência da injustiça. Enquanto que a fé na justiça se perde, mas a raiva se torna injustiça por as próprias mãos. Perder a fé na justiça é perder a fé com Deus. Então, pessoal, a gente não precisa fazer que o mal venha a destruir a nossa vida. Não pode aceitar essa situação. Porque essa injustiça, eu sei que destrói qualquer pessoa, qualquer pessoa que esteja de volta. Vamos supor, um famoso levou a menina para o seu tal. Aí, a pessoa fez tal, tal, tal. Então, quando a pessoa faz algo, aí depois vai para a delegacia, o que a polícia vai fazer? A polícia vai chamar essa pessoa para poder ver o direito de resposta. O que está acontecendo? O que chamou? O que motivou a fazer isso? Eu não fiz nada de errado nessas coisas, tal, tal, tal. É assim que a justiça faz isso. A justiça é meu papel, mas pela polícia, não. Na negativa. Então, aconteceu isso comigo também. E sei que essa pessoa fez coisa errada dentro de mim. Eu fui intimado pela delegacia, fui sendo acusado de fazer assédio com a menina, que eu nunca fiz com essa menina. Só para ser direto, eu só para ser direto para beber água, não para poder tocar na parte, na pessoa que não para fazer. E a gente não tem necessidade de fazer essas coisas. Então, nós temos que ver os dois lados. Tem que ver os dois lados. Porque se a gente ver os dois lados, é melhor para poder evitar qualquer tipo de injustiça. Por isso que a polícia e a justiça é muito séria. É muito séria. Porque eu sei que a justiça é cega do mundo, mas a justiça de Deus é negativa. Deus tem uma justiça diferente do que é do mundo. Porque eu sei que Deus não aceita a injustiça que está acontecendo de volta. Porque nós precisamos ficar na fé. Ficar na fé que a gente possa evitar essa situação. Tá bom? Vou estar orando por você. Se você quiser acompanhar essa oração, fica à vontade. Tá bom? Senhor e meu Pai, eu peço o Senhor diante da Tua presença. Que o Senhor venha me perdoar de tudo e fazer o de errado. Que falar das coisas que me devem. Que o Senhor venha perdoar essa pessoa. Que o Senhor venha cuidar. Que o Senhor venha proteger. Que o Senhor venha ter misericórdia de mim, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão em Ti em volta. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Que venha proteger. Que o Senhor venha estar abençoando essas pessoas que estão ouvindo esse exato momento. E creio que todos nós precisamos muito de estar na presença de Deus. E creio que todos nós vamos sair dessa e não ser Jesus. Que o Senhor venha ter uma paciência do mundo. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas. Me abençoe. Que venha abençoar as minhas famílias que estão na Bahia, que estão em São Paulo. Que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão ouvindo essa live. E creio que todos nós sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E creio que essa pessoa possa ser ouvindo essa palavra. Porque eu sei que não somos nada melhores que ninguém. Mas sei que o Senhor estará comigo essa batalha. Mas desde já entrego tudo nas Tuas mãos. Eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém. Muito bem pessoal. Que Deus abençoe você, a sua família. E creio que todos nós venham a ser abençoados por essa mensagem. Eu sei que a minha parte eu estou fazendo. Mas cabe você fazer a sua. Porque eu sei que Deus estará sempre com você, todos os dias. Porque nada somos perfeitos. Mas sei que o Senhor possa te ouvir e te abençoar a sua família. Porque eu sei que todos nós necessitamos muito da presença de Deus. Um abraço e até o próximo.